Opa, buenas! Meu nome é Renan Aviles e hoje eu vou fazer um react sobre um vídeo de uma casa de campo abandonada O vídeo eu tô pegando o empresário do canal Exploring It's Alex, se eu não me engano o nome é esse É só empresário, ninguém precisa saber, depois eu devolvo E bora lá pro vídeo! Ah, e antes de mostrar o vídeo, por favor se inscreve no canal se você é novo aqui Se você nunca entrou nesse canal, se inscreve porque eu juro que eu tento fazer coisas legais nesse canal Então se inscreve aí rapidinho, deixa um like e bora pro vídeo Vou colocar meu fone gaming aqui pra simbolizar que eu sou gaming, só simbolizar mesmo Porque, né, sabe como é, treinador não joga Tá, vamos lá! Eu não assisti o vídeo ainda, nem sei se é legal, se é... Enfim, eu vou ter a mesma reação, sim, em tempo real, eu e você Bora lá! O carinha tá andando Não, você já olha assim, tem um monte de casa em volta e tal, né? Porque qualquer casinha nesses lugares assim, Inglaterra, Estados Unidos, assim, é uma casona e é bonita Pode estar destiorada, mas é aquele cenário de filme, sabe? De terror, mas que é bonito, é um sombrio bonito Vamos voltar aqui A carinha já pulou o muro aí, os muros baixos É muito cenário de filme isso, muito cenário de filme, muito, 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 muito Imagina a noite esse negócio aqui Oi, galera, aqui é um abandone de vantos Eu posso ver um caminho É um abandona de vantos Será que tudo isso é a casa, é tipo uma fazenda, tipo esse quadrado aí inteiro? Então ele entrou em uma casinha, um negócio pequenininho, como se fosse a casa do caseiro. É tipo Christmas. Mais, 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 mais! Bastante coisa Eu não entendo esse pessoal Que abandona as coisas e sai exatamente Do jeito que deixou, sabe Tipo Chegou, tipo Chernobyl, sabe Todo mundo tem que sair agora e já era E fica do jeito que a pessoa deixou e pronto Não entendo esses negócios De exploração, que as pessoas deixam Lugares que são, tipo, maravilhosos E deixa lá Eu não sei, às vezes é Disputa judicial, tem várias coisas aí Que enfim, a gente pode pensar Mas a gente nunca sabe o que é, né Um monte de copo na mesa Vinho, sapato Uma marreta Vamos pôr Espiral Eu acho que tem uma abandona farmhouse, eu vou pegar uma de esses Eu não sei, a última montanha, a porta foi fechada Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Probably the best one I've seen. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Yep. Damn. Esse pessoal bebia, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem muita bebida aqui, tem muita bebida aqui. Outra garrafinha de... Alguma coisa? Alguma coisa? Acho que é vinho, né? Acho que é vinho não, é algum tipo de pinga mesmo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Maravilha. Ah, eu acho que sim. Tem uma biblioteca aqui no setembro 21, 1934. Mano, 1934, faz quantos anos isso? Esse jornal é de 1934, 21 de setembro de 1934. Dá pra ver que as fotos são preto e branco, né? Antigo. 1934, menos 2020. Mano, no mínimo 86 anos essa casa tá aí abandonada, parada. Nossa! E pra você ver que ela continua exatamente do mesmo jeito, né? Não tem morfo, não tem vazamento, não tem nada. Então continua tipo, meio que intacta. Não tem ninguém morar. É muito louco isso. Nossa, eu tenho muita vontade de visitar casas, procurar casas abandonadas e fazer conteúdo relacionado a isso. Mas infelizmente, não dá. Não tenho tempo e não tenho como fazer isso. Pelo menos agora. Acho que a TV hoje é mais velha do Deus. Uau. TVzinha antiga. Acho que a brightness. U.H.F. Tune in. Brilho, volume... Acho que... essa era a casa, é isso mesmo. Olha o tamanho. Era isso tudo. Nossa, muito grande, muito grande. Deve ser foto dos donos da casa, né? Pra você ver, é tudo muito antigo. Tá. Hands up. Tá bom. Deve ter nem mais família isso. Deve estar pro governo isso. Provavelmente. Ela deve ter bem mais, bem mais que 86 anos de idade. Ela deve ter bem mais que 86 anos de idade. Provavelmente. A caninha. Que é como se fosse um sótão, né? Soltam porão, porão, sótão. Porão em cima, sótão embaixo, não é? Não, porão embaixo, sótão em cima. É muito bom, Alex. É muito bom, meu irmão. Outro, eu vou ter uma coisa aqui por uma vez, a pouquinho forte de 40s, realmente. Something else, claro que não é, isso parece uma coisa. Eu vou embora a dia. É sobre a um melhor condição de uma criação em merda, eu já viro já em mim. É diferente de cima, é sério, é grande, não é? É uma linda craute em uma criação. Tem uma criação em uma criação. Tem um peito lá de lá, foi lá. O que? Ele está subindo para o segundo andar, eu acho, que é o segundo andar, e lá é o sol, porém. A gente está trabalhando agora. O que está fazendo, está bem alto. O papel de paredes está caindo, porque eu falei que não tinha morfo, né? São ferramentas? Fazendo o que? O que é isso? Não estou muito perto de qualquer papel de aqui. O que é isso? O que você encarar nesse? O que você encarar nesse encarar? O que você encarar nesse encarar? Um pedido? A pet mouse ou algo? O que é que? Uau Nossa, tudo muito intacto, né? Sujo, né? Mas intacto Passar um pouco de saída O que é? Still got the stables to explore Denny's been up the loft now Denny's got one to the loft Wicker baskets No, it's not late I'm just going to start taking 40s Aye 1956, I don't know if I've seen a date on that one Out of there Oh aye, 1956 Great A little bit 40 in here Interesting Stained glass is nice Stained glass is nice Yeah I'm in your mind so much I don't know if it's that so I'm in the room Thank you I'm in my room 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E... Podemos sair da rua para ela, e eu deixo de cair de nada. Ou podemos apenas andar de uma linha. Não, não é? Não, é. Vamos deixar a porta que está feita. Cara, muito da hora o vídeo. Seria mais interessante se eu conseguisse saber a história da casa, porque... eu não entendo, sinceramente não entendo. A pessoa vai lá, mora durante anos, e depois... tá bom. Vamos todo mundo se mudar, e deixa aí. Deixa aí, deixa aí. Eu tenho muito dinheiro, deixa essa jogada aí. Na verdade eu não sei se é isso, mas é o que dá a parecer. Mas pela idade da casa, que a conta, a suposta conta que eu fiz, que eu vi no jornal, aquela data, provavelmente deve estar abandonada entre 80 e 86 anos de idade, e provavelmente ou está em alguma disputa familiar, ou justiça, ou simplesmente não quiseram, ou aconteceu alguma coisa de trem na casa. Bom, se você ficou até aqui, se inscreve no canal, por favor, por favor, se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo, e falou, até o próximo vídeo. Ah, vai lá no meu Instagram, e me segue. Isso aí, falou, e até o próximo vídeo. Fui! E aí